Parabéns pra você, nessa palavra querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa palavra querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Cineza! É digue, é digue, é digue, é digue, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, C, D 1, Cineza, Cineza! Viva! Aplausos O que é isso? Seus filhos, eu soco a todos. Vamos agora guardar o bolo. Tirar a belinha para guardar aqui no braço. Aplausos 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 E aí Mas tem que fazer a gente aqui Porque a gente tem que vir com a dor Fazer bagunça até aqui Não, 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 não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai É o bolo, é o bolo É o bolo, é o bolo Pergunta quantos anos tem isso É o bolo, é o bolo Não, tem o bolo É o bolo Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai